Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no prazo regimental foram apresentadas sete emendas de plenário, as quais profiro parecer. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática, somos pela aprovação das emendas de 1 a 7. Pela Comissão de Educação, somos pela aprovação das emendas 1, 2 e 5, das emendas 3 e 6 na forma da subemenda apresentada e aprovação das emendas 4 e 7 na forma também da subemenda apresentada. Pela Comissão de Finanças e Tributação, votamos pela adequação financeira e orçamentária das emendas e subemendas apresentadas. Por fim, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas e subemendas de plenário apresentadas. Quero também aqui, senhor presidente, registrar o trabalho do deputado Alex Canziani pela aprovação do citado projeto de lei. Inclusive, este projeto está em consonância com o Plano Nacional de Educação, o PNE, a sua estratégia, a sua meta de número 7. Por isso, parabéns ao deputado Alex Canziani. Esse é o meu parecer. Obrigado. Obrigado.